Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu trouxe pra vocês diversos trabalhos de bico que você pode fazer com apenas um bico, que é o 2D da Will. Durante o vídeo eu vou dar informações muito importantes pra vocês, então assista tudo, pegue todos os detalhes, treine na sua casa pra que você consiga fazer trabalhos perfeitos, ok? Então eu estou com um bolo fake e a gente vai fazer vários tipos de decoração aqui, né, de modelos que a gente pode fazer com esse bico 2D. Estou com um bolo fake porque é só pra demonstrar a decoração mesmo pra vocês. Aqui em cima eu passei só o chantinho pra ficar melhor pra vocês visualizarem, eu estou trabalhando com chantinho, mas essa aula serve tanto pra ganache também, quanto para o boletim, tudo a mesma coisa, ok? Então o primeiro que eu vou começar com vocês é a pitanga. Então olha aqui que legal, eu posso fazer pitanga aqui em cima, na parte de cima de todo o meu bolo, que vai me dar um efeito super lindo. Rebeca, eu posso fazer na lateral também? Pode! Estou começando com a parte de cima, como eu disse pra vocês, pra vocês verem todas as possibilidades da parte de cima. Olha que efeito lindo, gente! Super simples de fazer, como eu ensinei antes, e fica muito lindo. Rebeca, se eu quiser fazer na parte de cima toda, eu posso? Pode, tá? Você quer demonstrando as possibilidades que você tem pra fazer de decoração. Então a gente começou com a roseta, a segunda coisa que a gente pode fazer são as conchas. Então olha aquele movimento de sobe e desce, que a gente viu lá no bolo. Sobe, desce, sobe, desce, sempre fazendo esse movimento. Não vou fazer de novo no bolo todo, porque é só pra demonstrar, mas olha só como que fica lindo. Outra decoração que a gente pode fazer, né, são as famosas rosetas. E essas que eu estou fazendo são no sentido anti-horário. Então olha só que linda! Você coloca aqui a sua manga de confeitar, pressiona como se fosse fazer uma pitanga, faz o C e solta. Onde terminou, você começa a próxima, no mesmo processo que você fez. Top, amor! Top! Esse é o sentido horário. E aqui eu vou fazer o quarto jeito, né, que é o sentido anti-horário. Então é o C ao contrário, como se fosse fazer a pitanga e faz o C. Então você vai fazer o C no sentido anti-horário. Foi legal fazendo o mesmo, porque vocês veem a diferença de um pro outro, olha só. Esse aqui é o sentido anti-horário. E esse aqui é no sentido... Desculpa, gente. Esse é no sentido anti-horário. E esse aqui é no sentido horário. A outra decoração que a gente pode fazer é aquele que eu mostrei pra vocês, que é o sobe e desce. Só que ao invés de fazer sobe e desce direto, eu vou fazer um pouco reto. Sobe e desce de novo. Reto. Sobe e desce de novo. Olha só que lindo esse efeito. Sobe e desce. Reto. Sobe e desce. Se você cansar, para depois que você fez o reto, olha, posso descansar, posso ajeitar aqui o meu chantininho e continuar. Com sobe e desce, reto. Sobe e desce de novo. Agora eu faço esse modelo que é muito usado quando a gente faz o drip cake, olha. Que é a pitanga longa. Eu gosto de fazer assim. Eu faço a pitanga, aí eu dou uma giradinha e faço outra. Uma giradinha e dou uma girada em sentidos diferentes, sabe? Eu acho que fica muito lindo, olha. Então vou fazer novamente pra você ver. Eu faço a pitanga, giro, giro ao contrário, dou direita e esquerda. E faço assim. Olha que lindo. E um outro tipo também, que é parecido, a gente usa muito em cupcake. É esse aqui, olha. A gente faz como se fosse a roseta, só que vai fazendo mais por cima, olha. E vai fechando até fazer... Olha que lindo. Até finalizar. Então, novamente. Faz como se fosse a roseta. Terminou a roseta, vai subindo e vai fechando. Até chegar cá em cima. Agora o próximo eu chamo de cordinha. Não sei se é cordinha ou se é trancinha, gente. Mas é o seguinte, você vai fazer aqui, olha. Como se fosse uma conchinha na diagonal, parou. Você vem aqui, olha. E trança. Tá vendo? Então você vai trançando. Onde terminou, você coloca pra começar o próximo. Então aqui onde terminou, eu coloco pra começar o próximo. E aí não tem falha. E aí sempre, né? Lembrando que você faz aqui em cima tudo. Quando você fizer a decoração. Uma dica pra vocês é não colocar muita cobertura na sua manga de confeitar. Porque senão vai dificultar. Você vai ter que apertar muito. Então coloca sempre mais ou menos a metade. Pra você não ter tanta dificuldade na hora de você aplicar a sua cobertura no bolo. E agora o modelo que eu faço é parecer com uma onda. Olha só. Eu faço esse movimento. Venho e fecho. Essa decoração, se for tipo com cores diferentes, fica muito lindo. Por exemplo, aqui no bolo, né? Onde tá essa parte lisa aqui. Você tem uma outra cor. E aí você põe, por exemplo, um azul ou outra cor por cima. Aí ele destaca, mas fica super lindo esse movimento. Essa decoração. E aí você termina assim. Aqui a gente tá ficando poroso, porque a gente tá mexendo muito constantinho. Toda hora eu tiro pra gente fazer a próxima. Mas, olha só que lindo que fica. Agora a gente pode fazer a concha só na diagonal. Então aqui, olha, eu faço a concha, paro, faço de novo, paro e vou fazendo na diagonal. O próximo é o movimento de sobe e desce. Que eu mostrei pra vocês lá na tábua de confeitar. Então você vai fazer só isso. Sobe e desce. Sobe e desce. E girando bem devagar a sua bailarina. Se cansar, você para. Ajeita o chantinho, a sua cobertura. Descansa e volta de onde você parou. Bom movimento de sobe e desce. Eu não sei se eu falei, mas esse bolo tem 20 cm de diâmetro e 15 cm de altura, tá gente? E aí, como eu não consigo, geralmente, nessa altura pra comprar, eu compro 2 de 10. Aí o segundo eu corto ao meio e eu prego. E aí eu enrolo sempre com plástico filme pra eu poder, depois que eu terminar, por exemplo, a decoração, eu tiro e eu consigo reutilizar esse isopor. O próximo é o reto. Se eu quiser fazer reto aqui, olha em cima. Olha que lindo. Esse aqui é legal se você fizer flores. Sabe aquelas flores que a gente faz, aquelas rosas e vai colocando assim? Fica muito legal. Depois você fazer as flores por cima, rosa, margarida, e vai colocando aqui. Fica muito, muito lindo. A próxima que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma roseta, do jeito que eu ensinei, ela que era no sentido anti-horário que faz um C. Quando terminar a roseta, você vai subir, vai descer e fazer uma outra roseta. Sobe, desce, faz uma outra roseta. Sobe, desce, faz uma outra roseta. Precisa parar, você para e depois continua. Sobe, desce, faz uma outra roseta. Sobe, desce, faz uma outra roseta. Agora eu vou fazer o que eu chamo de efeito E contínuo. O que que é? Você vai fazer sempre um E. Olha, faz um E, outro E, e vai fazendo sempre um E. Contínuo, sem parar. E o efeito E lindo. Já deixe nos comentários, por gentileza, qual modelo você mais gostou até agora. Até agora não, né? No vídeo todo. Agora o que eu chamo de efeito E. Então aqui eu faço um E. Vou reto. Faço um E de novo. Vou reto. Faço um E de novo. Vou reto. Faço um E de novo. Não é igual da roseta, porque a roseta é o C, vocês estão lembrados? E aqui é um E, tá? Então esse é o efeito, olha só. O de agora não pode pegar tanto aqui na pontinha, porque vai ter um detalhe diferente mais embaixo. Então você pega mais aqui, tipo, uns dois dedos, acima da borda aqui. Você faz um E pra cima, um E pra baixo e reto. Um E pra cima, um E pra baixo e reto. Um E pra cima, um E pra baixo e reto. E vai repetindo isso sempre. Um E pra cima, um E pra baixo e reto. Como se fosse o E e o J, na verdade, né? Olha que lindo. Gente, esses detalhes, se você faz com cores diferentes aqui, é porque tá muito a mesma cor. Não destaca tanto. Mas, por exemplo, tem um bolo branco. Se você faz esse efeito combi com outra cor, fica assim, lindo. Ou um bolo em qualquer cor e você faz a decoração com a cor diferente, fica muito, muito, muito lindo. Outra coisa, pode me perguntar, Rebeca, tem que ser um bolo alto assim pra fazer a decoração? Não. Se for um bolo mais baixo, fica até mais lindo, tá? Então, qualquer altura de bolo, você pode fazer isso. E qualquer tamanho também, qualquer diâmetro. E o último, é como se fosse uma concha. Só que ao invés de fazer o sobe e desce, você vai vir só reto, olha. Foi reto, para, faz. Foi reto, para, faz. Sempre reto. Você não faz o movimento de sobe e desce. Só o fato de você soltar aqui e começar de novo, já dá esse efeito bacana, tá vendo? Então, você solta, começa de novo, sem fazer sobe e desce. E já dá esse efeito super lindo e super diferente. Então, gente, isso aqui são, assim, informações super importantes, riquíssimas pra vocês, né, amor? Sim. Então, se você gostou, dá seu joinha pra ajudar a gente aí no canal, pra gente fazer mais vídeos desse estilo pra vocês, pra sempre ajudar vocês aí nas decorações. Então, com um único bico, olha a quantidade de decorações que a gente pode fazer. A quantidade de trabalhos de bicos e desenhos diferentes que a gente pode fazer. Isso tudo com o bico 2D da Wilton. Então, assim, é usar a criatividade de vocês. Isso eu mostrei algumas coisas, mas você pode fazer N coisas com esse bico. Então, é legal você ir explorando, você ir treinando, pra você sempre fazer coisas diferentes. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, peça novamente o seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Até a próxima.